Salve galera do Javascript Super Sayajin! Estamos agora na nossa segunda aula do módulo 1, do nível 1 desse nosso maravilhoso curso. Vamos fazer uma continuação da nossa aula passada, certo? Onde nós paramos no quê? Na multiplicação. E o seu exercício era fazer a mesma coisa da multiplicação para a divisão. Então, porém, eu estou iniciando essa aula passando um desafio para você. Qual é esse desafio? Eu quero que você crie uma função de divisão, ou seja, então você vai ter que ter feito o exercício anterior. Porém, a gente viu que naquela função da divisão, nós recebemos o quê? Dois inteiros, né? O x e o y, beleza? E ele não vai te dar um resultado que tem o quê? Decimal. Por quê? Porque nós só estamos trabalhando com soma e subtração. Então, se você pegar 5 menos 2 vai dar 3. Você não vai ter números decimais nesse meio do caminho. É exatamente esse o nosso desafio. Eu quero que você faça, refratore essa função da divisão, onde eu possa passar como parâmetros os valores 5 divididos por 2, por exemplo, e o resultado da nossa função tem que ser 2.5. Mas eu não quero que você só faça o nosso script, a nossa programação. Além disso, eu quero que você explique como dois valores do conjunto, dos números naturais, transformaram-se... Eu vou até arrumar aqui, ó, o nosso texto... Transformaram-se em um valor que não está contido nesse grupo do conjunto dos números naturais, certo? E qual que é o grupo que esse resultado pertence, tá certo? Esse é o nosso desafio para iniciar a nossa segunda aula do nosso curso. Então, galera, vamos continuando aqui, ó. Depois do nosso desafio, eu vou mostrar para vocês a exponenciação e a radiciação, porém, nesse primeiro toque é apenas a exponenciação, tá certo? Bom, como você já deve saber, a exponenciação é a função inversa da radiciação. Olha, vice-versa, né? E elas derivam do quê? Da multiplicação e da divisão. Por quê? A exponenciação, que nós veremos agora, é exatamente uma sequência de multiplicações. E a multiplicação o quê? Uma sequência de somas. Então, a gente está sempre subindo um nível, pegando a operação que nós aprendemos e utilizando ela em uma sequência de operações, tá certo? Então, vamos iniciar criando a nossa função chamada poll, tá certo? Ó, poll. Eu tenho aqui nosso arquivo, meu poll-very-basic, onde nós vamos ter quase aquela mesma lógica da multiplicação, tá certo? Então, na minha função agora do poll, a primeira vez que eu executo ela, eu vou receber o y. Esse nosso y é como se fosse o nosso... O que está elevado, né? Vamos dizer assim, ó, 3 elevado à segunda potência. Então, o y é esse 2, tá bom? E o x vai ser o 3. Aí, nós vamos utilizar aquela mesma lógica do while, onde nós sabemos ali que é o quê? Um operador, um laço, né? Então, ele vai continuando fazendo. Enquanto o nosso y é maior que zero, porque a gente tem que chegar no 1, ele não chega no zero. É maior que zero. Não é maior ou igual, né? O que nós fazemos? Nós pegamos o mesmo result e multiplicamos o x. Por quê? Se eu fazer 3 elevado à segunda potência, eu quero fazer 3 vezes 3, tá? Então, é basicamente isso que o nosso código está fazendo aqui. Vamos conferir ele no nosso terminal? Então, vamos lá. Note. É, Very Basic. Olha lá. 3 elevado à segunda potência, 9 elevado à terceira, 27. A quarta, 81. A quinta, 243. Correto? Porém, nós temos como deixar esse código um pouco mais conciso, mais limpo. Como assim? Nós podemos utilizar uma coisa chamada o Shorthand Operator. O que é o nosso Shorthand Operator? É basicamente pegar o mesmo valor que nós queremos fazer esse cálculo, tá certo? E utilizar o operador dele antes do igual. Ou seja, se eu quero que seja Result igual a Result vezes x, eu posso fazer assim. Result vezes igual a x. Porque ele vai pegar o valor do Result, vai multiplicar pelo x e vai assinalar, vai definir esse resultado para cá, para a nossa variável. A mesma coisa acontece com o y. Como nós temos ali y igual a y menos 1, nós podemos também reduzir isso com o Shorthand Operator. Então, nós temos aqui, vamos ver, o nosso Shorthand Operator. Olha como fica mais simples, né? Então, mas eu tinha que mostrar para você da forma comum. E agora, se você ver isso aqui, qualquer operação que vier antes do igual, você sabe que está pegando o valor que nós temos na esquerda, fazendo a operação com o valor que nós temos na direita e jogando o resultado para a mesma variável. Tá certo? Então, vamos executar nosso pullBasic agora. Node.pullBasic. Olha lá. A mesma coisa, tá certo? Simples. Então, essa é uma outra técnica muitíssimo, largamente utilizada no JavaScript para nós diminuirmos o nosso código, tá certo? Só que nós não vamos parar por aí, né? Nós ainda temos que fazer o quê? Nós ainda vamos ter que substituir essas funções, esses operadores por funções que nós já criamos na aula passada, beleza? Então, é exatamente isso que nós iremos fazer agora. Bora. Bora.